E aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês esse jogo aqui, cara a cara E a gente vai mostrar pra vocês se a gente é boa ou ruim no jogo aí A gente vai abrir aqui e derrotar pra vocês Já abrimos o jogo, gente, e eu já vencei Mas sabe mais muito pouco o jogo Hum, gente, a gente vai ter que mostrar, olha aqui Tá aqui no saquinho Veio as cartinhas pra gente montar E esses negocinhos de plástico Também veio os tabuleiros Agora a questão é como a gente vai montar Então a gente vai ver aqui como montar, pegar umas dicas e já volto com vocês Gente, ó, já conseguimos colocar aqui essas partezinhas Porque é super difícil, ó Você tem que primeiro desmontar isso aqui Aí depois você tem que desmontar esses negocinhos aqui E encaixar a pecinha aqui na carta Então a gente vai montando aqui que tá demorando bastante e a gente já volta com vocês Gente, já montamos aqui o jogo, ó Já colocamos aqui as peças de ponta cabeça Aqui tá o meu jogo Aqui tá o meu jogo Gente, aqui tá o meu Aí tem vários personagens aqui, gente Depois, dez minutos depois, a gente conseguiu montar, gente Agora a gente vai Aqui tá o meu jogo 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 Aqui tá o meu jogo